Opa! E aí pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo. Estamos com o Scanner The One. E vocês já sabem, né? Vamos testar ele aqui no PVP. Cara, ele é só uma máquina. Olha isso. Não dá nem pra ver a cara dele. Você é louco, é só bizarro. Enfim, vamos testar aqui no PVP Elite mesmo, tá? Vamos ver. Eu faço outro vídeo testando no PVP normal, tá? É que eu quero testar no PVP Elite por causa que eu já tenho equipamento R, etc. Enfim, tá aqui o meu time. Inclusive eu tô Mestre 1 por causa que eu só fiquei campeão 5 na última semana. Tá aqui o meu Scanner. 3 barra 6. Pretendo sumonar mais um banner dele. Eu só vou dar mais uma segurada. Tá com quase nada de skin, nada de skin, nada de skin. E eu vou esperar as skins dele entrarem por diamante pra poder comprar. E ele tá sim de CC. Tá sim de equipamento, ataque e dano crítico. E bora lá. Bora pra primeira partida aqui. Vamos lá, cara. Cara, é muito hype pro Scanner, meu amigo. Eu acredito que esse time que eu esteja utilizando seja o melhor time pra ele, cara. Pra ser bem sincero. Inclusive eu acho que o título do vídeo vai ser o melhor time pra Scanner 8. Aproveitar o hype, né? Inclusive tá sim o som do jogo. Ah não, tá com o som do jogo sim. Vamos lá, cara. Vamos ver como é que a gente sai aqui. Procurando adversário. Eu só espero que não seja bot aqui essa... É... É tarde, né? Tá muito tarde. Ok, começamos. Isso é ótimo. Já veio o caráter do Scanner aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui pra quebrar o escudo da Diane. E vamos pra cima do The One. Bora pra cima do The One. Vamos ver. Eu espero que com isso quebre. É, quebrou. Vai pra cima do The One. Isso... Ai, ai, velho. Olha o dano dessa criatura, velho. Ai, é. Era... Era real. Era pro jogador real. Cara, não dá, cara. O The One é só muito estúpido. Ele... Ele... Ele não é nada muito trabalhado, sabe? Ele é só literalmente dano. Dano. Ai, ai. Vai lá. Vamos, The One. Vamos, jogo. Procure alguém. Vai. Nossa, eu quero encontrar muito um Lost Vane, velho. Quero muito encontrar um Lost Vane. Nossa senhora. Como eu quero encontrar um Lost Vane. Vamos lá. Vamos lá. Ah, deve ser bot. Deve ser bot. Com certeza é bot. CC é muito baixo. Fun... Fun Girl... É, com certeza é bot. Com certeza é bot. É, tá super rápido. Enfim, de qualquer forma... Só pra mostrar pra vocês, né? Pou. One Shot aqui. E GG. GG. Já acabou um Lost Vane praticamente. Uh. Subarashi. Subarashi. Pou, pou. E... É. Tanto faz. Só não bote Shield, cara. Não bote Shield, por favor. Ataque aí. Ataque aí. Vai lá. Atacou. Pou, pou, pou. Vai levar meu Goulter, mas eu tenho Revive. Beleza. Tá. Agora você vai sofrer as consequências por ter quase matado meu Goulter. Aqui. E... Vai um Shoot. Pou. Cara, olha o dano dessa criatura, velho. Isso que eu não tenho Ludociel. Com Ludociel você consegue aumentar mais ainda o dano do... Do Scanor, né? Enfim. Essa partida aqui já deu. Super botzão. E vamos pra próxima que essa aqui não tem graça porque é bot, né? Ok. Um time de Scanor com Sariel. Inclusive, eu vou anotar aqui. Aí eu vou fazer vídeo disso. Nossa. O próximo... Só vai ser Scanor. 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 Vai ser tudo assim praticamente os vídeos. Scanor com Sariel. Deu. Já escrevi aqui só pra deixar registrado. Vamos pra cima do Scanor. Só espero que ele não esteja usando o Food de A Void. Eu também não ouvi o CC dele, mas... Nossa. Eu sou Mestre 1 e ele é Mestre 5. WTF. É que esse horário que eu tô jogando não é bom. É... É quase 2 da manhã. É uma e 54, pra ser mais exato. GG. GG, amigo. Não tem o que você fazer. Infelizmente, não tem o que você fazer. Droga. Ele tinha uma Elizabeth sub. Ok. Machadada, machadada e shield. É, eu vou fazer isso. Tá. Scanor tanca. Eu confio. Ui. Tá. Quase que não tancou. Mas tá. Vai. Na real... Será que eu vou que nem um animal aqui? Hum, ele tá usando HP e dano crítico. É, provavelmente ele tá usando HP e dano crítico pra essa quantidade de vida aqui. Então eu vou jogar um pouquinho mais safe, eu acho. Ou não. É que ele tem revive. Melhor jogar safe. Vai aqui. E aqui. Jogar um pouco mais safe. Nossa senhora, mano. Não dá, né, velho? É só simplesmente escanor. Vai, vem mais caráter do escanor. Uh, nice. Nossa. Bom. Ele provavelmente vai botar shield. Deixa eu quebrar com isso. Pou, pou. É. Hum. Tá, levou. Revive. Tá. Putz, devia vir mais uma carta dele. Eu vou stunar, velho. É a melhor opção que eu tenho pra fazer aqui. Tá, coisa deve levar. Nossa senhora, velho. E aí, com isso a gente stunar ele. E ele não pode stunar o meu escanor de one porque eu tô com três buffs, né? Tô com três de imunidade. E aí, não tem como tirar o orb também. É, amigo. Foi bom, foi bom, foi bom. Não custa tentar, né? Shieldzinho. Se o nome é Elizabeth. Mas não vai ser dessa vez, amigo. Desculpa, não vai ser dessa vez. Vai aqui. Quebra o shield. Aqui. Eu espero que o efeito de morte vá na Elizabeth. Realmente, o que eu espero? Eu espero que o efeito de morte vá na Elizabeth. Quase matamos. Vai matar Kauti. Efeito de morte na Elizabeth. Olha isso, cara. Meu Deus. Caracete. 500 mil de dano. Ah, foi no Goulter. Caracete, matou, né? Nossa, verdade. Verdade. Escanor. Zawan. Escanor Zawan. É somente isso. Ah, time de Lost Vane. Hum, eu acho que é jogador real ainda. Ai, ai. Ai, ai. Tadinho, tadinho. Será que a gente pega ele de novo? Já pensou? Já pensou? Tem muito disso de a gente dar... Tem tarde, novamente aparece. Vamos lá. Será que é o mesmo cara? Já pensou? Não? Ou é? Não, é bot. Que saco. Esse horário é muito ruim pra competir. Mas relaxa. Vai ter vários outros vídeos do Escanor e... E é isso. Vai ter vários outros vídeos do Escanor. Então relaxa, tá? Deixa eu ver aqui. Olha isso aqui. É bot. Vou levar o revive dele. E a vida dele. Pou. Pou. E... Sayonara. E aí. Enfim. Bot. Que outro time de Lost Vane, velho. Tadinho. Dessa vez não é o bot. E aí. Nossa. Tadinho, velho. Tadinho, 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 tadinho. Pena, mas fazer o quê? Vai aqui. Vai aqui. De aqui. Vai lá, Escanor. Brilha. Pou. One shot. Simples. Básico. Quase matamos a segunda barra de vida dele. Se bem que ele pegou três... Ele pegou... Ele pegou... Três cartas, level 3, né? Deu bastante sort ali. Mas é de boa. Mesmo se ele conseguir levar... É difícil ele levar, por causa que só tem um boost do Golter. É difícil ele levar. É. E ele vai ficar com medo também, obviamente. Porque, né? Escanoro. Escanoro. Tá com um level 3 em mim. Eu vou quebrar o shield dele, obviamente. Vai. Aqui. E com isso deve matar ele, né? Deve quebrar o shield. 132k de HP. Deixa eu ver como é que tá o status do meu The One aqui. Olha isso, cara. Só simplesmente surreal o status desse bicho. Vamos ver se ele consegue levar. Quebra o shield. Isso. Quebrou. Perfeito. Vai lá, Escanoro. Brilha. Brilha. Brilha, estrelinha. Brilha. Vapo, 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 vapo. E aí, mano? Só, sei lá. Estúpido. Estúpido. Essa é a palavra. Estúpido. Que personagem forte. Que personagem broken. Vamos ver se o Chandler e o Kuzak, talvez na próxima semana no JP, dar uma counterada no The One. Porque, sei lá. Pessoal muito forte, né? E aí, agora o que a gente faz aqui? A gente vai detonar. Elizabeth. Pou, pou. E aí, aí. Pou. Cara. Olha isso, cara. Contra a desvantagem de elemento, mano. Contra a desvantagem de elemento. Deixa eu ultar. Deixa eu ultar, por favor. Deixa eu ultar. Deixa eu brincar. E aí, aí. Tava com um pouco de lag ali. Mas vai. Só se liga. Isso que tinha mais um, né? Tinha mais o efeito da morte ainda. Cara, só. Quebrado. Quebrado. E aí, aí. Boneco estúpido. Próxima partida. Ok. Eu tenho mais CC. Ainda bem. Aqui. Quando você enfrenta o mesmo time igual você. Tipo, no caso do Scanor. Quem começa a ganhar? Quem começa a ganhar? Não tem mais. Tentar levar o revive dele. Espero que ele não use food de evasão. Se não, ferrou. Vamos lá. Será que é bot? Será que é bot? Ou o equipamento dele que tá flopada? Não, não tá flopada. Eu que acho que dei sort mesmo. Tá. GG. Pode tacar shield aí que eu te mato. Ai, ai. Cara, só. Não dá. É o Scanor. É o Scanor. Vamos lá. Nossa, cara. Que sono que tá dando. Tá tarde já. Vai aqui. Vai aqui. E vai aqui. Pou. Sayonara. Seria legal se eu quebrasse o shield. Porque daí eles não conseguem roxar o ult. Não, quebrou. Droga. GG. GG. Já não tem mais o que ele fazer, velho. Simplesmente não tem. Eu vou botar o rank up. Matar a Elizabeth. E se duvidar o Goulter ainda. E aí, aí. O que ele vai fazer? Estacionou o Goulter, ok. Boa decisão. Ótima decisão, inclusive. Foi a melhor coisa que ele poderia fazer aqui. Eu vou pra cima do Goulter dele, obviamente. Foi aqui. E aqui. Sem crítico. Com crítico. Ai, ai. Cara. Eu vou levar os dois com uma ultada. Botou o shield. Ai, ai. Cara, vamos ver os status do The One. Dá uma olhadinha aqui. 21k de ataque. Olha isso. Meu amigo. Não dá. Simplesmente não dá. Olha isso. É muito lindo. Muito lindo. Cara, que saco. O que eu acho que tá meio meh. Vai lá, The One. Tirar aquele printzinho maruto. Pra usar de thumb. Tá. Ela conseguiu ainda sobreviver, velho. Cê é louco. Sorte é dela. Mas já foi. Simplesmente já foi essa partida aqui. GG. Vamos pra próxima aqui. Tá fácil demais até. Cara, que bonecão. Ok. Uh. Mesmo time. Isso. Comecei no CC. Vantagem pra mim. Vamos acabar com esse Scanner aqui. Quanto que tá o CC dele, inclusive? 160. Tá de Sariel de sub. Ok. Provavelmente ele tá usando o Death Priest de sub também. Não, não. Tá usando o Death Priest de sub. Ok. Ele foi um pouco corajoso aqui, né? Tá confiando que o Scanner crit. Severamente, né, velho? Vamos lá. Não deu one shot. Mas tá. Melhor ainda. Porque daí o revive dele fica com pouca vida, né? Vapo. GG. E aí, amigo? O que você vai fazer? Uh. Perfeito. Perfeito. Inclusive, indiquem no vídeo. Digam comps aí. Que eu posso estar utilizando com o Scanner in the One. Digam aí que daí. Eu vou tentar fazer o máximo possível que eu consigo de vídeos com o Scanner. Vai tentar ir pra cima de mim. Comigo não vai dar não, hein? Não, critou. Tadinho. É, mano. GG. Vou tirar aquele print bonitão aqui dele. Nossa, eu tô cheio de print dele. Ok, próximo time. The One. Inclusive, não é mesmo o cara? Não, não é. Se não me engano, ele não usava isso aqui. Tá. Nossa, cara. É muito bizarro jogar de madrugada. Olha isso. Eu tô indo pra... Não é campeão. Esqueci. Mas, enfim. Eu tô no 1 e ele tá no 5, tá ligado? Tipo, nada a ver. Full desbalanceado os negócios. Ele tá usando o Hellbrand de associação. What the fuck, meu irmão? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem, cara? Tá usando o Hellbrand de associação. E aí? One shot. É. One shot. GG. Pow, pow. Isso, tô na Elizabeth. GG. Cara, sério. Esse Scanner é muito quebrado. É só muito quebrado. Não, me deu one shot. Ainda bem. Seu Scanner falta um pouco de farinha e feijão, meu irmão. Falta um pouquinho de farinha e feijão. Pra ser bem sincero. Um pouquinho de farinha e feijão. Mas tá no caminho, tá no caminho. Tá no caminho de virar um Scanner de verdade. Que? Com isso deve dar GG. É. Peguei. Vai, por favor. Inteligência artificial e stun em Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Foi no Gol, tá ligado? Droga. Está. Tudo bem também. Pelo menos agora que eu consigo roxar o ultimate sem ele bloquear. Death Priest sub. É, pelo menos eu tava usando isso. Não tem como, velho. Não tem como. Ok, próxima partida. Scanner. Ih, ele me passou no CC. Isso é preocupante. Você deu várias preocupantes, inclusive. Mas deu boa aqui no RNG, pelo menos. Dá pra eu levar ele. É. Dá pra dar facilmente one shot. É, dá pra dar one shot nesse carro aí. Se gritar. E no Sariel. Levar o Sariel ainda, se duvidar. Vamos ver. Ui. Nossa, tomara que não mate. Não matou. Perfeito. Hum. Eu vou me garantir de matar o Dewan aqui. Vai aqui. Tá. E vai mais um aqui. Bora lá. One shot esse caralho. Vamos lá. One shot, one shot, one shot. Ai, não gritou. Droga. Se tivesse gritado, ia ser one shot na certa. E na segunda gritou, obviamente, né? Obviamente, obviamente. Está. Elizabeth. Um vem, um hack-up. Ok. Se ele não botar. Se ele não botar um shield. Não mata o que matou. Oh, ele sobreviveu. Nossa, GG, amigo. GG, amigo. Ele está usando HP e dando crítico. É, está usando HP e dando crítico aqui, hein? Vamos lá. Vai dar um shot, provavelmente. Levou. Vai, vai. Grita duas vezes. Duas vezes. Gritou. Cara, esse é o poder do Dewan. Esse é o poder do Dewan. Cara, que personagem. Que personagem, meus amigos. Meu Deus do céu. Ai, ai. GG. Ah, não consegui tirar um print bom. Mas, enfim. É isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser um dos vários vídeos que eu pretendo fazer do Scannery Dewan. Se vocês quiserem, digam aí, comps, de times que eu posso estar montando nos próximos vídeos, tá? E eu vou testar ali no PVP normal também. E, yeah. Se você quiser deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço muito, ok? Valeu por tudo. Tamo junto sempre, galera. E fiquem aí com o Scannery T-Pose. É isso. Valeu.